Professor, poucas pessoas sabem que átomos nunca se tocam, e como nós somos feitos de átomos, nunca nos tocamos, ou seja, a gente nunca nos tocamos, não tocamos nas paredes, não tocamos na janela e nem tudo. Então minha resposta naquela briga que ocorreu lá no recreio foi, não professor, eu não bati naquele menino.